O programa Almoço na Escola foi retomado após ficar mais de dois anos parado por conta da pandemia. Segundo informações, o programa foi criado em 2019 com o objetivo de suprir as carências nutricionais dos estudantes, além de balancear o cardápio para crianças e adolescentes. É uma questão de saúde, que é uma refeição equilibrada, com nutrientes absolutamente adequados, e atende também um aspecto social das famílias nesse momento da retomada, famílias que têm mais que um aluno, famílias que têm dificuldade até do ponto de vista de logística, de deslocamento, para a mãe que está trabalhando, enfim, é um problema que agrega muito do ponto de vista social e econômico. Na EMF Ângelo Rafael Peregrino, dos 1.058 alunos, apenas 380 aderiram ao programa. Antes de pegar o prato, o aluno registra seu almoço apresentando uma carteirinha com um leitor de código de barras. E assim é gerado um controle para a escola, como explica a diretora Alessandra de Siqueira. Esse controle é feito para nós, principalmente se o aluno tem muita ausência no almoço, porque isso é um desperdício de alimento, e a gente tem que ter esse controle, porque quando o pai recebe esse documento de adesão no almoço, lá está especificado que as crianças não podem escolher o dia do almoço que eles preferem a comida, que tem que ser todos os dias. Ainda segundo informações, cerca de 12 mil alunos serão beneficiados em todas as escolas de meio período, como é o caso da Ângelo Rafael Peregrino.